Oi, gente! Eu sou a Tata e eu quero começar esse vídeo com uma pergunta pra você e pra você mesmo. Você é uma pessoa corajosa? Você se considera uma pessoa corajosa? Pode parar uns segundinhos aí pra pensar. Esse vídeo aqui vai ser pra conversar, tá? Vai ser um vídeo mais próximo, assim. Se tu quiser ver um vídeo mais divertido, mais animado, vou botar aqui no card. Se você estiver nesse clima, clica aqui pra ver esse vídeo. Agora, se tu tiver afim de ter uma conversinha mais, assim, mais conversinha, fica aqui comigo. Então, eu ia fazer um vídeo sobre coragem, mas eu acabei, acabei agora mesmo, de mudar a linha da parada pra falar sobre riscos. Porque o risco tem tudo a ver com a coragem, né? Quando a gente decide ter coragem, a gente sabe que a gente tá correndo risco. É muito difícil tu precisar usar a tua coragem pra uma coisa que tu não vai correr risco. Porque se tu não vai correr risco, então tu não precisa ter coragem. É só tu ir lá e fazer. Muito simples, muito fácil, né? Por exemplo, tô com vontade de comer ovo. Tu vai lá e vai fazer um ovo. Não precisa ter coragem pra fazer isso. Ok, porque tu tá com vontade, vai lá e faz. Simples assim. Agora, eu vou levar pro lado aqui amoroso, pro lado romântico da coisa. Tô querendo chegar em tal pessoa. Não é tão simples assim. Tu precisa do quê? De coragem. Ou então, clima de ano novo agora, 2020. Tô querendo começar um curso novo, uma faculdade nova. Tô querendo mudar de emprego. Tô querendo pedir um aumento de salário. Tô querendo mudar de casa, sair da casa dos meus pais. Tô querendo começar, terminar um relacionamento. Tô querendo viajar pro lugar que eu não sei falar a língua. Pra tudo isso, a gente precisa de coragem, né? Pra tudo isso, muito mais. Às vezes, a gente precisa de coragem pra umas coisas muito, muito pequenas, muito minuciosas, assim, muito específicas. E a gente nem se toca do quão corajosa a gente é. Por isso que eu comecei o vídeo perguntando. Tu é uma pessoa corajosa? Porque se tu for rebobinar aí na tua cabecinha, talvez tu seja uma pessoa muito corajosa e tu nem se deu conta disso, cara. E talvez tu ache que tu é uma pessoa corajosa, mas aí tu vai pensar. Ultimamente, por que eu usei a minha coragem? E aí, tu se toca que, na real, eu nem sou corajosa como eu pensei que eu era. Então, é por isso que eu quis mudar o lance da coragem pro risco. Qual é o risco que tu quer correr? Qual é o seu ar? O que que tu tem a perder? Porque quando a gente tá correndo risco, a gente tem algo a perder. A gente sempre tem algo a perder, né? Quando tu tem que ter coragem pra fazer qualquer coisa dessas que eu acabei de falar, agora há pouco... Ui, saúde pra mim? É... Eu acho que esse tipo saiu bem alto no microfone, né? Vocês me desculpam. Vocês me desculpem. É... Quando a gente precisa ter coragem pra fazer alguma coisa, significa que a gente tá correndo risco de perder uma outra coisa. Sempre assim, né? A vida é sempre assim. Mas a gente pode ter uma escolha. Eu acredito eu. Eu acho que existem dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que elas se poupam de arriscar, se poupam de usar da sua coragem pra não ter a frustração. Esse é um método. Ah, não. Não vou arriscar, não. Não, não. Não vou chegar naquela pessoa que eu tô afim. Não. Não, não vou querer sair da casa dos meus pais. Não, não. Não vou fazer o intercâmbio. Não, não vou, sei lá, qualquer outra coisa. Porque isso pode me frustrar, né? Ah, eu já vou nem... Vou nem gastar meu tempo com isso porque pode me frustrar. Então eu vou me poupar da frustração. Só que, em compensação, essa pessoa, ela não aprende, né? Porque a gente aprende como? Errando. A gente só aprende errando. Aí, Tata, não. A gente aprende vendo os outros errar também. É, vendo os outros errar, às vezes. Mas também tem o erro envolvido na parada, né? E um outro tipo de pessoa é aquela pessoa que vai lá, arrisca, já sabendo que pode dar errado e aprende. Aprende não tem outra escolha. Quando a gente erra, a gente aprende. Ah, mas ela foi lá, errou e não aprendeu, Tata. Ela errou de novo. Errou de novo. Mas, com certeza, ela já sabia que podia dar merda. Nesse relacionamento é bem comum, né? A pessoa vai lá, se envolve com aquele tipo de pessoa. Aí, dá merda. Ela vai lá, se envolve de novo. Parece que ela não aprendeu, mas ela tá aprendendo. Cada erro é um aprendizado novo. Tem uma frase que fala que a gente é a soma dos nossos erros. Uma coisa assim, né? E é real. Se tu for pegar tudo que tu já errou, tudo que tu já aprendeu com os teus erros, você vai dizer que isso não resulta em ti. Resulta. Claro que as nossas conquistas resultam na gente também, mas os erros fazem parte das conquistas. Eu tenho uma teoria que é assim, ó. Tu tá me vendo a tua vida, né? Mas aí, tem uma coisa, tem uma ideia. Sempre tem. Uma ideia, uma situação, uma pessoa que não sai da tua cabeça. Aquela coisa assim que tu acorda e logo vem na tua cabeça. Um projeto, de trabalho, alguma coisa. Todo mundo sempre tem isso. Aquela coisinha que fica martelando na tua cabeça. Se essa coisinha tá martelando na tua cabeça, independente da tua crença, eu acredito que é pra tu fazer alguma coisa com isso. Tipo assim, ter essa situação martelando na minha cabeça. Deixa eu pegar o papelzinho aqui, né? Essa aqui é a situação. Pega ela. Pra fazer o quê? Tu tem que fazer alguma coisa com ela. É igual quando tu tá mascando chiclete, tu tira o chiclete, tu tem que fazer o quê? Tu tem que fazer alguma coisa com aquilo. Aí, o que que tu vai fazer? Tu vai voltar na natureza, pra um passarinho ir lá, colar o bico e morrer? Tu vai jogar no asfalto, é? Que dizem que é o certo, que daí passa o pneu do carro, gruda de chiclete e só alegria daí, porque chiclete, pneu do carro, tudo bem, o meu nomeado. Ou tu vai descartar dentro do lixo? O que que tu vai fazer com aquilo? Então, o teu problema é o chiclete. Essa situação que tá na tua cabeça é o chicletinho que tá aí na tua mão e tu tem que decidir o que que tu vai fazer com isso. Tu pode simplesmente botar na boca de volta, engolir, ficar com esse troço atravessado na tua garganta o resto da vida, porque isso não vai diluir. Ou tu pode pegar e não, né? Ou eu vou jogar, tirar isso de mim, jogar isso fora. Aonde que eu vou jogar isso? Aonde que eu vou colocar essa minha energia, né? Então tá, então pensa aí nessa situação que tu tá querendo resolver, que tu tá agoniado, que tu tá querendo tomar uma atitude. E pensa, essa situação, ela me dá medo? É medo a palavra. Me dá assim um... Caralho, eu tô falando disso, eu arrepiei no cenário, tá pra ver? Fiquei muito arrepiada. Vocês estão... Estão eletrizados aí, hein? Aí tu pensa, essa situação, ela te dá medo? É, medo. Medo, tipo, medo de perder outras coisas, medo de... Medo, dá? Dá? Então, cara, tem uma notícia pra te falar. Normalmente, minha teoria, tá? As coisas que dão medo, elas são pra serem feitas. É o bosta. Peraí, 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 eu vou terminar a tocar aqui, tá lá do outro lado. Te dá medo, te dá um nervosinho assim, te dá uma insegurança, dá? Então, cara, então isso é um sinalzinho de que tu tem que resolver essa coisa. Isso é um sinalzinho de que tu tem que fazer alguma coisa com essa bolinha aí, com esse chicletinho aí. Tu tem que fazer alguma coisa. Aí o que que tu vai fazer com isso? Aí que entra a coragem. Tu precisa de coragem pra poder resolver, não é? Então eu vim aqui te perguntar, qual foi a última vez que tu teve coragem? Qual foi a última vez que tu arriscou? Deu certo? Não deu? O que que tu levou disso? Tu aprendeu? Deu certo? Então, tu só tem essas duas possibilidades. Outro vai lá, erra, quebra a cara e aprende. Outro vai lá e acerta. E tá tudo bem. Então a ideia é só fazer vocês refletirem um pouquinho, sabe? É pra eu refletir também. É pra gente refletir junto aqui. O porquê que a gente tem medo das coisas? O porquê que falta coragem? O que a coragem traz pra gente? E se você é aquele tipo de pessoa que eu falei agora há pouco, que se priva de arriscar, se priva de fazer as coisas, se priva de falar com tal pessoa por medo de se frustrar, cara, eu tenho uma solução pra ti. Tu pega essa situação aí que tu tá com medo, porque tu não quer fazer, porque tu acha que tu vai se frustrar, e tu pensa, eu tenho a missão de aprender com essa situação. E vai lá e faz, tá bom? Aí depois me conta, tá? Depois volta aqui, deixa aqui nos comentários. Você é que lá no Instagram é o arroba esse aqui. Então só me siga lá, fala comigo por lá, manda uma DM. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi isso, um beijo. Tchau!